Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu preparo meu macarrão com sardinha. Então eu coloquei um pouco de óleo, coloquei alho ralado, estou colocando aqui cebola picada e vou deixar a pessoa refogando. Lembrando que na descrição do vídeo está a lista dos ingredientes. Agora pessoal, vou acrescentar aqui o mate picado, vou colocar um pouquinho de sal, lembrando que sal é a gosto. Vou misturar. O tomate deu uma murchada aqui, eu vou acrescentar açafrão, vou acrescentar agora aqui a sardinha. Agora misturar bem. Misturei bem aqui pessoal, vou acrescentar aqui a água e vou deixar esse molho aqui apurar. Alguns minutinhos depois pessoal, vou colocar aqui o macarrão cozido. Eu cozinhei esse macarrão como manda o modo de instrução da embalagem. Agora é só misturar para agregar bem. Misturei bem pessoal, agora eu vou acrescentar aqui cebolinha picada. E esse é o resultado final de como eu preparo meu macarrão com sardinha. Espero que vocês tenham gostado da minha sugestão. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais pessoal! Tchau! 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 Tchau!